Olá, boa noite. Sábado 5 de março de 2022, homens faqueiros afetam em João Pinheiro. Quatro patenses estão internados em leito de UTI por conta da Covid-19. Casa continua desabando após rompimento de cano em distrito de Patos de Minas. Polícia civil detalha a conclusão das investigações da tragédia em Capitólio. O ciclista fica ferido após se envolver em acidente em rotatória. 15º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais celebra os 40 anos da inserção da mulher policial militar. Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais inicia as obras de restauração da MGC 354. As vantagens e os cuidados com o jejum no período da quaresma. E ainda hoje você vai ver. O drama de um influencer que ficou entubada por quatro dias por falta de ar causada pelo uso de vapor. Patense que mora no exterior lança livro de romance. Patos de Minas sedia evento de conservadores com presença de políticos. O NTV News especial deste sábado começa agora. Agora a 19 horas e 2 minutos nós abrimos esta edição te mostrando que um acidente foi registrado na noite desta sexta-feira em Patos de Minas. Um ciclista ficou ferido após bater contra outro veículo em uma das principais vias da cidade. Os dois envolvidos subiam a Major Gote, sentido Marabá, quando na rotatória o ciclista entrou na frente do veículo. Os dois se chocaram e o ciclista caiu. O motorista prestou socorro inicialmente, mas foi embora antes da chegada da polícia. Jonas, que passava pelo local, presenciou o acidente e conta que se o motorista do carro estivesse em alta velocidade, o acidente teria sido pior. Estava passando eu com minha filha na rua aqui, o menino de bicicleta só pôs na frente do carro, aí o cara freou, saiu arrastando ele, se não tinha matado ele, tinha machucado muito ele. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a vítima com a sinalização do trânsito até que o ciclista fosse socorrido. Jonas foi um dos que socorreu o ciclista junto com essas outras pessoas. E o ciclista ficou ferido e foi socorrido até a Santa Casa pelo SAMU. Ficou bastante machucado. Deve ter deslocado o homem, o maxilar. Um homem foi esfaqueado em casa na manhã deste sábado em João Pinheiro. Segundo informações, o autor das agressões invadiu a residência, que fica na rua Adelmo Xavier, a procura de sua ex, ou melhor, a procura de sua namorada, e desferiu os golpes de faca na vítima, que era o ex da atual do suspeito. Segundo as informações do site JP Agora, a mulher não estava nessa casa. Mas mesmo assim, o homem armado com uma faca partiu para cima da vítima e desferiu quatro golpes, sendo dois no peito e dois na região da cabeça. Além da vítima, duas mulheres e duas crianças estavam na casa no momento do crime. A família de um menino de três anos foi até a sede do Corpo de Bombeiros em Patos de Minas na manhã deste sábado, após a criança prender o dedão da mão esquerda em um ralo de banheiro. Segundo os pais, eles tentaram remover o ralo em casa, usando água com sabão e também óleo, mas como não conseguiram soltar, procuraram os militares. O ralo era composto de duas chapas de aço inox, material muito resistente, e não era possível utilizar ferramentas pesadas durante os trabalhos, pois havia o risco de ferir ou fraturar o dedo da criança. Na manhã de hoje, sábado, 5 de março, um casal trouxe até o Corpo de Bombeiros um menino de três anos de idade que estava com um ralo de banheiro preso no dedão. Ele colocou o dedão no ralo, naqueles furos do ralo, e não conseguiu tirar. O dedo da criança ficou preso. Os pais tentaram em casa remover o dedo da criança, utilizando água com sabão e utilizando óleo. Entretanto, não foi possível retirar. Então, eles trouxeram a criança para o quartel com o ralo e nós verificamos que realmente estava muito preso. Uma dificuldade aí é que o furo do ralo, onde o dedo da criança estava, ele é cortante. Então, não podia ficar movimentando muito que podia ferir a criança. E, além disso, o material desse ralo é aço inoxidável, é uma chapa mais grossa, bem resistente, e o ralo é composto de duas chapas, duas peças móveis. Então, foi necessário cortar esse ralo. E não poderia ser usado ferramentas maiores, mais fortes, porque poderia causar ferimentos na criança, até fratura no dedo dela. Então, o bombeiro teve que trabalhar com ferramentas manuais e bem pequenas. Mas, no final, o bombeiro conseguiu retirar o ralo e liberar o dedo da criança sem problemas. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, acidentes domésticos como este são frequentes e envolvem principalmente crianças pequenas. Essa ocorrência chama atenção para os acidentes domésticos envolvendo crianças pequenas. É muito comum a ocorrência de acidentes domésticos. E os principais são queda de altura, queda de material pesado sobre a criança, que a criança puxa o móvel ou alguma coisa pesada e aquilo cai sobre a criança, causando aí ferimentos seríssimos. Ocorrências de queimaduras, seja com água quente, seja com ferro de passar, que está ali em cima da bancada. Ocorrências de cortes com materiais cortantes de faca, material de vidro que a criança deixa cair, quebre, a criança se fere. Ocorrências até com arma de fogo, onde a criança começa a vasculhar a casa ali e acaba encontrando a arma de fogo carregada. Ocorrências de afogamento, choque elétrico e ocorrências de atropelamento na garagem da residência. Crianças pequenas podem estar ali em volta do veículo, quando o pai ou a mãe vai retirar esse veículo, daí de dentro eles não veem a criança, então é muito importante ficarem atentos. Preciso redobrar ainda mais a atenção e os cuidados, não é mesmo? Vamos mudar de assunto agora, porque em coletiva a Polícia Civil detalhou a conclusão das investigações da tragédia em Capitólio. Dez pessoas que estavam em uma lancha morreram. De acordo com os estudos dos peritos da Polícia Civil de Minas Gerais, a causa da queda do Paredão Rochoso em Capitólio no início do ano foi natural, devido a uma série de eventos geológicos na área, como a erosão e a decomposição da pedra de quartzo de xisto. Houve uma causa conexa, praticada por homem. A Polícia Civil espera contribuir com a segurança no local, porque o turismo é importante, a gente sabe o movimento da economia, mas a segurança também. Eu penso nas 10 famílias que estão lutadas, que perderam seus entes queridos. A Polícia Civil ouviu mais de 50 pessoas durante o processo de investigação. Algumas irregularidades foram encontradas, porém, sem relação com a causa do acidente, que matou 10 pessoas que estavam na mesma embarcação chamada de Jesus. Ninguém foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais na conclusão do inquérito sobre o acidente. A instituição sugere ao Ministério Público Estadual e Federal e à Marinha do Brasil melhorias para a segurança dos turistas em Capitólio. Caso não seja feito o mapeamento de risco dos quênios, outros acidentes como esse podem voltar a acontecer. E uma lancha explodiu no Lago Azul, na cidade de Fama, no sul de Minas Gerais, no início da tarde deste sábado, deixando oito pessoas feridas. Conforme relato das vítimas ao corpo de bombeiros, a embarcação estava atracada no Pierre e, ao dar a partida, surgiu uma labareda por debaixo do motor. As chamas atingiram todos os oito passageiros, mas não se propagaram, sendo então acionadas pelo gatilho da ignição. Não há detalhes sobre o que poderia ter causado esse problema. Dos oito feridos, quatro procuraram atendimento médico por conta própria. Dois foram resgatados pelo corpo de bombeiros e outros dois pelo SAMU. As vítimas foram levadas ao Hospital Universitário Alzira Veloso, em Lavras, com queimaduras de segundo grau. A OAB Patos de Minas, por meio das comissões da Mulher Advogada e OAB Solidária durante todo este mês de março, estará arrecadando absorventes higiênicos para o projeto Absorvendo Afetos. Para falar sobre este assunto, comigo ao vivo, a advogada Katia Andrade. Boa noite, doutora. Já começo com a pergunta, como que funciona essa arrecadação? Bem-vinda ao NTV News. Boa noite, Matheus. Eu te agradeço a oportunidade para estarmos falando desse projeto. O Absorvendo Afetos é um projeto que iniciou ano passado, veio de iniciativa legal, na verdade, para ler, inclusive. E no mês de março, nós ficamos encarregados pela arrecadação desses absorventes, porque o projeto mesmo, a responsabilidade do município, fica para distribuição nas escolas municipais, para as crianças, para as meninas, na verdade, em idade escolar até 18 anos. Só que nós temos mulheres em situação de vulnerabilidade. São mulheres de baixa renda, são mulheres em situação de rua, e essas mulheres também têm direito à dignidade menstrual. E é por isso que durante o mês de março, desde quarta-feira até dia 31, a OAB está arrecadando esses absorventes. Então, quem tiver a oportunidade, quem quiser doar, pode ir até a sede, na Avenida Padre Almir, número 1155, e levar até lá, ou então fazer contato com qualquer advogado, da OAB Solidária, ou advogada da Comissão da Mulher Advogada, que a gente vai até a pessoa, e a gente vai e pega a arrecadação. Doutora, para a gente reforçar, então, para quem serão doados esses absorventes? Então, nós vamos repassar, primeiro, para os postos assistenciais do município. E a ideia é que, obviamente, os postos assistenciais do município, eu estou falando de CRAS, CREAS, Centro de Referência da Mulher, eles repassem para mulheres em situação de vulnerabilidade. No entanto, Matheus, por exemplo, eu tenho que fazer um adendo aqui. Durante essa semana, uma professora de uma escola estadual entrou em contato comigo e disse que na escola dela não tem absorventes. Então, por exemplo, é uma situação que eu vou entrar em contato com os organizadores do programa, com quem está à frente, para repassar uma parte dessas doações para essa escola. Então, por exemplo, as entidades que precisarem, porque a gente sabe que, por exemplo, a gente tem entidades em patos que só cuidam de mulheres, por exemplo, eu sei que isso é um item que elas precisam todo mês, por motivos óbvios, é óbvio que a gente tem a intenção de distribuir. Mas a responsabilidade mesmo de identificar as mulheres em situação de vulnerabilidade, as mulheres de baixa renda, é do município, é da Secretaria de Municipal de Desenvolvimento Social. Doutora, claro, parabéns pela essa ação que vocês da OAB estão fazendo. Então, vamos reforçar para quem está em casa, como que faz para doar e poder fazer toda a diferença. Quem quiser doar, é só ir até a sede da OAB, na Avenida Padre Almir, número 1155, em horário comercial. E se não for possível, entre em contato com um dos advogados da OAB Solidária ou da Comissão da Mulher Advogada, que a gente vai até o local, a gente pega a arrecadação. Nós estamos muito otimistas com essa campanha, até porque, numa primeira semana de campanha, nós já tivemos um retorno muito grande das pessoas, graças a Deus, uma campanha que foi muito bem aceita. Então, a nossa expectativa é que, durante o mês de março, a gente consiga, a cada um, um número até além do ano. Estamos de volta, tivemos um pequeno problema na conexão com a doutora Kátia. Doutora, novamente, por favor, conclua o que a senhora dizia, por favor. Então, quem quiser doar, é só ir até a Avenida Padre Almir, número 1155, que é a sede da OAB, em horário comercial. Ou, então, procurar um advogado da OAB Solidária ou advogada da Comissão da Mulher Advogada, que nós vamos até a Casa da Pessoa, a gente pega a arrecadação. E é durante todo o mês de março. Começou essa semana até o dia 31. E, como eu disse, não sei se vocês ouviram, a nossa expectativa, a gente está muito otimista, porque é uma campanha que foi muito bem aceita, numa primeira semana. E a gente está bem otimista no sentido de bater a nossa meta, porque a gente tinha uma meta interna, para serem doados, e a expectativa é que a gente vai conseguir muito além disso, se Deus quiser. Doutora Cátia, de cá, parabéns mais uma vez por essa ação. A NTV está de portas abertas. Obrigado pela participação aqui no NTV News. E, quebrando um pouquinho o protocolo, até mais tarde lá no Twitter. Até daqui a pouco, inclusive. Obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigado, doutora Cátia. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais iniciou as obras de restauração da MGC 354. O trecho entre Patos de Minas e Presidente Olegário está interditado desde o dia 10 de janeiro. A MGC 354 foi interditada pela Polícia Rodoviária Estadual depois que a pavimentação começou a afundar na altura do quilômetro 152 e quilômetro 153. Um buraco se formou no local, impossibilitando o trânsito. Dois desvios tiveram que ser construídos no local para garantir o tráfego de veículos entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Autoridades da região vinham pressionando o DR para que o órgão iniciasse a recuperação da rodovia. O Ministério Público chegou a ajuizar a ação civil pública contra o governo de Minas Gerais para que as obras fossem iniciadas. Nessa sexta-feira, a empreiteira Zag... Então, como você pôde ver, as ações, então, para a reconstrução ali da MGC 354, esse trecho tão importante entre Patos de Minas e Presidente Olegário, as obras já foram iniciadas. Porém, ainda não há uma data definida para que todo esse trabalho possa ser concluído. Todos esses detalhes dessa ação sobre as principais vias que chegaram também a ser interditadas em Patos de Minas. Outras tiveram um conserto, uma manutenção mais rápida do que a MGC 354. Claro que você vai acompanhar aqui na ANTV. Depois do intervalo, o 15º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais celebra 40 anos da inserção da mulher policial militar. E número de agricultores familiares atendidos pela Amater cresce 15,52% entre outubro e dezembro de 2021 na comparação com o mesmo período de 2020. O NTV News volta em dois minutos. O governo da Rússia recomendou aos fabricantes de fertilizantes que suspendam suas exportações. A medida pode afetar diretamente o Brasil, grande importador desses insumos do país, que invadiu a Ucrânia no dia 24. E é mais um embaraço diplomático para o governo de Jair Bolsonaro, presidente que foi à Rússia uma semana antes da guerra, com a justificativa de garantir o fluxo de fertilizantes ao país. O motivo da decisão, segundo nota do Ministério da Indústria e Comércio, é a desorganização da cadeia logística de exportação. O Brasil importa 23% de seus fertilizantes, fosfatos e nitrogenados da Rússia e 3% de Belarus, também sob sanções devido ao seu envolvimento na guerra da Ucrânia ao lado da aliada Moscou. O agronegócio brasileiro é o quarto maior consumidor do produto no mundo, atrás então da China, Índia e Estados Unidos. A pujança do setor do diagro no Brasil passa pelos fertilizantes, dada a pobreza intrínseca do solo no país. Assim, 85% do que o Brasil consome é importado. A Associação Nacional para a Difusão de Adubos acredita que há estoques para três meses. Por falar nessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, a situação na Ucrânia continua grave, e o total de refugiados que fugiram da invasão russa pode subir para R$ 1,5 milhão até o encerramento deste final de semana. O atual número é de R$ 1,3 milhão, segundo dados da Agência da ONU para Refugiados. A Emater implementou, no último semestre de 2021, um novo programa de gestão chamado Pacto por Resultados, que conseguiu saltos importantes nas ações da empresa em diversas agendas estratégicas. O número de agricultores familiares atendidos cresceu 15,52% entre outubro e dezembro de 2021, na comparação com o mesmo período de 2020, saltando então de 68.641 para 79.297. Entre os demais agricultores, além dos familiares, o crescimento no número de atendimentos foi de 10,92%, de 2.345 para 2.601. Já para o público urbano, o salto foi de 2.549 para 3.405, ou seja, 33,58%. Para as organizações como cooperativas e associações rurais, o incremento no número de atendimentos foi de 56,68%, passando de 397 para 622 no mesmo período de comparação. Somando todas as categorias de produtores atendidos, foram as organizações, o total de 85.303 entre outubro e dezembro de 2021, frente a 73.535 no mesmo período de 2020, um crescimento de 16%. Se considerados atendimentos com repartições, ao total foram realizados mais de 645.434 atendimentos aos agricultores e familiares mineiros, o que representa uma alta de 417,16% em realização ao período de outubro e dezembro de 2020. Já no balanço geral de 2021, a Emater prestou mais de 2,188 milhões de atendimentos ao longo do ano para mais de 300 mil agricultores familiares. O novo programa de gestão foi um movimento que envolveu todos os setores da empresa, que tem escritórios em locais em mais de 800 municípios mineiros, além de 32 unidades regionais e a unidade central em Belo Horizonte. O rompimento de um cano da Copasa fez com que uma casa de uma família que mora em Pindaibas ficasse totalmente comprometida. Você acompanhou aqui no NTV News o desespero dessa família. Nós voltamos ao local e até hoje o problema não foi resolvido. Hélio mora na zona rural de Pindaibas, distrito de Patos de Minas, com sua esposa e filha. No dia 19 de fevereiro, ele contou para nossa equipe de reportagem que a Copasa fez uma obra ruim na sua terra. Segundo ele, muitos prejuízos ocorreram, visto que um cano de esgoto estourou por baixo do terreno dele. E isso foi agravado com as intensas chuvas. O resultado disso foi um terreno completamente úmido, ocorrendo erosões no solo e fazendo com que a garagem e uma parte da cozinha dele chegassem a desmoronar. O engenheiro veio e conversou com a gente. Devidamente, como diz a Copasa, tem culpa de 50% e a chuva também, como nunca tinha chovido. Então, devidamente, os canos deles não dão reparo nunca. Então, assim, depois que arrebentam, eles vão vir cá para ver o que aconteceu. Mas eles, visturina e obra deles, você pode ter certeza, que eles não dão, não. Isso aí, isso aí é uma coisa... Nós moramos aqui já há 15 anos. Quando arrebenta alguma coisa aqui, que a gente conversa com eles, é assim, passada uma semana depois, eles vêm aqui. Mas eles não adianta mesmo. Hélio conta que representantes da Copasa estiveram no local no dia 24 de fevereiro e que abriram um buraco para encontrar o cano que fica a cerca de 40 metros da residência. Após mexerem no lugar, afirmaram que não poderiam solucionar definitivamente o problema se estivesse com clima chuvoso. Porém, ele conta que isso já tem cerca de 10 dias e que até o momento, ninguém apareceu. A Copasa estiveram aqui, assim, logo em seguida, na terça-feira, e falaram que iam arrumar. Só que o que aconteceu? E eles são assim, vieram na mão mesmo, tentaram consertar o cano, mas não conseguiram. Aí falaram que iam trazer a máquina. Sim, e trouxeram-se na quinta-feira. Mas, devidamente, esse é o que estava muito mola, furaram o buraco lá, aquela capa, como vocês viram lá, muito grande aquele buraco. Mas, simplesmente, alegaram que não tinha como tampar. Falaram que, assim que secasse, eles vinham aqui para arrumar. Mas, só que, como diz, o tempo secou, eles nem ligaram, nem satisfação dão, como sempre, dão só prejuízo aos outros. Então, se eu quis passar meu gado, eu tive que arrumar nos braços mesmo, porque eles só fizeram o peteco, mas arrumam, mas não arrumam. Então, a responsabilidade com eles é zero. O auxiliar de serviços gerais, conta que o pé de manga, que estava próximo ao encanamento quebrado, teve que ser retirado recentemente, visto que estava colocando em risco a vida das pessoas que moram naquela casa. Isso ocorreu por dois motivos. O primeiro é que a raiz da árvore, devido ao fato, estava bastante úmida, e, por isso, havia riscos dela cair. E, em segundo, as raízes do pé de manga se estendiam por toda a base da casa e, pelo peso, poderia também puxá-la e destruí-la ainda mais. Nós tivemos que tirar o pé de manga às pressas, depois do passado, porque ele, devidamente, a erosão que aconteceu lá, ele veio puxando. Aí, como diz Deus, no sábado à tarde, nós olhamos o trem e ele começou a pender. Aí, no domingo de manhã, nós fomos obrigados a tirar. Hélio conta que não tem nenhuma esperança de que a Copasa agirá em seu favor e que, certamente, terá que arcar com as despesas de tudo sozinho. Sendo assim, ele diz estar indignado com a situação. A Copasa vem todos os membros, vem cá, vem, notifica, fala tudo, vai fazer, vai fazer isso. Igual o meio ambiente teve aqui, o PROCON teve aqui, como dizem, eles fizeram a parte deles, não estou falando assim. Mas o que acontece? Só quando chega na Copasa, a Copasa sempre esquiva. Tanto que tem a, ali tem a, a sessão lá de tratamento deles, está o tratamento deles ali e está lá para vocês verem lá que está tudo céu aberto lá, está correndo lá. Então, eles não fazem, né? Então, assim, e eu não sei se vocês ficam sabendo, já aumentaram para 70% já o preço da taxa de esgoto. Então, eu não sei por que está aumentando, porque tratamento não trata nada, vocês vieram ali, o esgoto céu aberto. A grande questão é, quem vai resolver esse problema? Vamos esperar que algo pior, ainda pior, possa acontecer? Nós continuamos acompanhando este caso. E ainda hoje, aqui no NTV News, os dados da Covid-19, o drama da influência, que ficou entubada por quatro dias por falta de ar, e as vantagens e os cuidados com o jejum no período da quaresma. O Brasil chegou a 651.343 óbitos desde o início da pandemia da Covid-19. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de 439, abaixo da marca de 500 pelo segundo dia seguido, e está no menor patamar desde 27 de janeiro, quando marcou em 417. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 47%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes da Covid-19. O país também registrou 68.101 novos casos conhecidos de Covid-19 em 24 horas, chegando ao total de 28.974.315 diagnósticos confirmados. E Minas Gerais chegou à marca de 3.229.900 casos confirmados da doença. Nas últimas 24 horas, 8.131 casos e 86 mortes foram confirmados. O Estado mineiro tem agora 59.875 vidas ceifadas pela Covid-19. Vamos agora aos dados de Patos de Minas. São 29.855 casos confirmados, 579 óbitos, 3 patências estão internados em leitos clínicos e 4 estão em leitos de UTI. Nós seguimos falando de saúde, viu? As vantagens e os cuidados com o jejum. Nesse período de quaresma, a prática é bastante comum, mas muita gente pratica a abstinência sem orientação. A Juliane vem de uma família ligada às crenças e aos costumes da Igreja Católica. Há alguns anos, as penitências e os jejuns da quaresma fazem parte da vida dela. Durante esse período de 40 dias, Juliane deixa de comer aquele doce favorito de quase todo mundo, o chocolate. Para a mineira, a abstinência fortalece a fé. E aí o dinheiro que eu gastaria com o chocolate, eu inverto em caridade para as pessoas, porque esse é o sentido da quaresma e do jejum, é a conversão. Além dos doces, o jejum de bebidas alcoólicas e de carne vermelha também é comum nessa época do ano. A senhora faz alguma penitência durante a quaresma? Faço sim. A partir da quarta-feira de cinza, eu não como mais carne. Eu faço na quarta-feira de cinza e sexta-feira de não comer carne. Por quê? É respeito, né? O jejum pode ser benéfico para algumas pessoas, porém essa alteração na dieta pode trazer riscos à saúde. Como, por exemplo, ficar sem consumir a carne vermelha. Esse alimento é uma das principais fontes de proteína da dieta humana e que evita o aparecimento da anemia e de dores musculares. Segundo esse endocrinologista, é importante buscar alternativas ricas em proteínas. O que a gente vai encontrar justamente nas verduras de folhas escuras, então legumes, mas principalmente verdura de folhas escuras e outras proteínas vegetais que você pode minimizar esse risco dessa falta da carne vermelha. Muitas vezes as pessoas, por motivos religiosos ou por motivos qualquer, elas esquecem, são pessoas que não devem fazer esse tipo de abstinência. Por exemplo, pessoas que possuem doenças crônicas, um diabético, pessoas que têm doenças autoimunes, elas não devem abster de determinadas substâncias, proteínas e macronutrientes durante esse período. Outro ponto que deve ser levado em conta é o comportamento da pessoa antes da quaresma. Tudo tem que ser regrado. A gente tem que imaginar que as coisas não podem ser radicais. O radicalismo que é o errado. Quando você se abstém do carboidrato e volta repentinamente com o carboidrato, você vai ter uma sensação de edema, de inchaço. As pessoas acham que ela fica em abstinência do álcool e depois volta com álcool e com açúcar. Então você vai ter uma hiperprodução de insulina, que é um hormônio para colocar essa glicose dentro das nossas células. Então você tem uma resistência à ação dessa insulina. E com isso a insulina retém sódio, que é o sal. E com isso ela sente edemaciada, sente inchada. Ele ganhou novos formatos, gores e sabores. O cigarro eletrônico ou vapor como ficou conhecido ganhou também mais adeptos nesta pandemia. Embora pareça menos danoso que o cigarro comum, especialistas alertam que os riscos para a saúde são grandes. O assunto voltou à discussão nos últimos dias depois que uma americana de 18 anos divulgou um vídeo na rede social TikTok alertando para os riscos. De acordo com esse vídeo, ela ficou entubada por quatro dias após ser hospitalizada por falta de ar causada pelo uso de vape. Este jovem que prefere não se identificar até bem pouco tempo fumava cigarro de palha frequentemente. Na tentativa de diminuir a ansiedade por fumar ou largar o vício, ele descobriu o cigarro eletrônico, também conhecido por Viper. Foi com a intenção de parar com cigarro mesmo, porque eu já fumava antes, não parei, mas eu diminuí a quantidade. Se eu estou com ele igual eu só fumo em rolê, eu fumo tipo um ou dois só e antes tinha rolê que eu fumava tipo um maço numa noite. Eu acredito que faça menos mal. Não que não faça mal, faz mal, porém, eu acho que faz menos mal, porque você, eu acredito que você ingere menos substância, tipo assim, tem menos substância em combustão. O estudante segue a onda de milhares de jovens no mundo que passaram a fazer uso do Viper, principalmente nas baladas e raves. Entre os atrativos estão os vários sabores e aromas. Nas lojas virtuais, mesmo com o cigarro eletrônico proibido no Brasil, é possível comprar vários desses dispositivos que também contém a nicotina causadora da dependência. O nível de toxidade das substâncias presentes no cigarro eletrônico tem sido alvo de estudos frequentes feitos pelos maiores institutos de combate ao câncer no mundo. De acordo com médicos e especialistas, o dispositivo pode até ser pior que o cigarro comum em muitos casos, causando diversos males à saúde. Esta oncologista avalia que é falsa a promessa de que o cigarro eletrônico faz menos mal à saúde. Pode-se pensar que o cigarro eletrônico é menos agressivo que o cigarro comum, porque os dados ainda, com relação ao desenvolvimento de câncer, ainda não estão comprovados totalmente, ainda são dados controversos. A gente tem muitos estudos em animais que mostram que tem o potencial de causar câncer. Mas a gente ainda não tem estudos robustos que tem uma evidência clara na literatura de que o cigarro eletrônico cause efetivamente o câncer de pulmão. Diretamente, a gente não tem ainda essa relação como eu falei, mas a gente sabe que essas substâncias elas são prejudiciais à saúde, elas são tóxicas ao pulmão, porque quando você faz a inalação, é o mesmo mecanismo da inalação para a micronebulização. Então, ela deposita aquela substância nos pulmões. E esse depósito daquela substância tóxica pode gerar lesões de pequenas vias aéreas. Então, pode dar uma alteração, uma doença crônica que muitas vezes é irreversível. A pessoa não consegue ter a cura daquela doença. A médica ainda complementa que o uso do cigarro eletrônico pode aumentar ainda mais o nível da dependência e do tabagismo. Quem faz uso do cigarro eletrônico, ela tem uma predisposição em torno de 30% maior de migrar do cigarro eletrônico para o cigarro convencional. E o cigarro convencional, esse sim, causa câncer. e causa câncer de pulmão principalmente, além de outros cânceres também. Ele não é uma terapia para parar de fumar. A terapia para parar de fumar a gente tem diversas outras formas. A gente tem outras medicações, a gente tem rede de apoio, psicólogos, vários grupos aí. Então, procure mesmo orientação no serviço de saúde, não na farmácia, no cigarro eletrônico, para tentar suprir esse mal. A seguir, os detalhes dos jogos do Campeonato Mineiro neste final de semana. Você vai ver também que Patense, que mora no exterior, lança livro de romance. Uma patureba, que mora nos Estados Unidos, lançou um livro de romance. Érica nasceu em Brasília, mudou-se para Patos de Minas com dois anos. E em 2017, foi para os Estados Unidos com a família. A Érica conta que desde pequena percebeu que tinha algo diferente. Eu sou uma pessoa muito sensitiva desde muito pequenininha, desde sempre, desde a minha primeira infância, que eu tenho sensibilidade aberta, a sensibilidade mediúnica, vamos dizer assim. E eu sofri muito no processo de desenvolvimento infantil, adolescência, porque eu não compreendi, eu não sabia o que acontecia comigo. E já adulta, agora, depois de ser mãe e tudo mais, eu decidi buscar entender todo esse processo da minha vida, quem eu era, o que eram todos aqueles sintomas que eu sentia quase sempre. Então, eu busquei algum centro espírita em Patos, comecei o estudo da doutrina espírita através da Allan Kardec, do livro dos médios, livro dos espíritos. Eu fui perdendo um medo, porque eu tinha muito medo, a gente sente muito medo quando se trata a falar sobre espiritualidade, sobre ouvir ou ver espíritos, enfim, isso assusta um pouco as pessoas, e eu me assustava com certeza. Então, eu fui estudando e abrindo a mente, a compreensão, entendendo que eu era aquela pessoa que não tinha como eu correr de ser, porque esses dons a gente já traz com a gente desde o nascimento, às vezes, na maioria das vezes. A partir dessa experiência, a Érica resolveu escrever o livro Incógnitas. E através dessas meditações, através do rei, através de sonhos, eu tive contato com a Margarida, que é a personagem do livro, isso lá em 2017, ainda em Patos de Minas, com um grupo de amigos meus que são espíritas, onde eu desenvolvi a minha espiritualidade com eles. Eu fui comentando com eles que essa moça se apresentou para mim em sonhos, que ela conversava muito comigo, e que ela havia me pedido para relatar a história de vida dela, para que ela pudesse se sentir melhor, ter um pouco mais de paz e de alívio na carga de vida dela, e seguir adiante. Depois de dois anos, a Érica lançou o livro, um romance espírita que conta a história de Margarida. Cada um vai tirar a sua mensagem, e eu estou aqui disponível para quem quiser me acompanhar pelo Instagram do livro, a loja onde o livro está disponibilizado está na bio do Instagram, no Amazon do Brasil também, é só você digitar lá livro incógnita que ele vai aparecer para você disponível no Amazon também, e eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre a Margarida, sobre o livro, sobre todo o contexto. Muito sucesso para você, Érica. A gente muda de assunto agora e fala de esporte, porque a URT perdeu o confronto contra o Atletique na tarde deste sábado. O Atletique goleou a URT por quatro gols a zero e subiu para a vice-liderança do Mineiro. A partida aconteceu no estádio Joaquim Portugal em São João Del Rey. E o Vila Nova venceu a América por um a zero. A disputa foi válida pela nona rodada do Campeonato Mineiro deste ano. A partida teve início às quatro e meia da tarde e o duelo entre as equipes aconteceu na Arena Independência. Por falar no América, a Federação de Futebol, Federação Mineira de Futebol, a FMF, alterou a data da partida entre América e Uberlândia pela décima rodada. O jogo que seria no domingo foi adiantado para o próximo sábado, dia 12, às sete horas da noite no Parque do Sabiá. E olha só, tem clássico neste final de semana, viu? Atlético e Cruzeiro se enfrentam na disputa pela ponta da tabela. Paulo Henrique Azeredo da Rádio em Confidência tem mais informações. Diga lá, Paulo. Uma nona rodada que vai definindo muita coisa no campeonato. A Caldense, a quarta colocada hoje, na última rodada, tirou a América da zona de classificação e teremos também nesta nona rodada o tão esperado clássico entre Atlético e Cruzeiro. Saiu nesta quinta-feira a arbitragem do clássico, quem apita é o Igor Júnior Benevenuto, ele será auxiliado pelo Guilherme Dias Camilo e o Celso Luiz também. Foram os bandeiras do ano passado. O ano passado no clássico só muda o ato principal. Apitou o Paulo César da Novelli, agora apita o Igor Júnior Benevenuto. O Atlético Cruzeiro continua sua preparação na Cidade do Galo, na Toca da Raposa, ainda muito mistério na escalação. O Zaratio é muito provável que fique de fora, ele continua o trabalho de tratamento em relação à lesão que teve já há algum tempo. o Giovani também é bem provável que fique de fora do clássico e aí ficam as dúvidas, né? Quem entra no lugar de cada um deles. No Atlético são três jogadores que disputam esta vaga, o Vargas, o Savarino e o Ademir. No Cruzeiro também são três jogadores, o Vitor Roque, o Vitor Lec e o Bruno José. Então vamos aguardar para saber quais serão as escolhas do Turco Mohamed e também do Paulo Pessolano. A bola rola no domingo às 18 horas. O América entra em campo amanhã, também por esta nona rodada. O Coelhão vai enfrentar o Vila Nova e já avisou o Marquinhos Santos. Vai com um time mesclado, chamado aí time alternativo. O América está de olho mesmo na Libertadores. Na próxima semana vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil aqui em Belo Horizonte. Tá certo, pessoal? Tá certo, Paulo. Muito obrigado. E olha só, há pouco nós falávamos sobre a alteração do jogo do América contra o Berlândia que aconteceria no domingo e foi passado para sábado dia 12 às 7 horas da noite. Esse jogo acontece na casa do Verdão Berlândia lá no Parque do Sabiá. Outra alteração foi feita na mesma rodada que entra a partida vamos voltar por favor essa partida do próximo jogo do Cruzeiro. A partida também foi adiantada então a FMF promovendo algumas alterações como eu disse então essa alteração também vai acontecer entre Cruzeiro e Pouso Alegre o dia permanece o mesmo domingo dia 13 mas o horário mudou passa a ser às 5 e meia da tarde vamos então olhar como fica a tabela do campeonato mineiro em primeiro lugar está o Atlético em segundo lugar está o Atletique após então a vitória sob a URT em terceiro lugar está o Cruzeiro lembrando aí que essa colocação primeiro ao terceiro lugar pode mudar amanhã uma vez que a diferença aí dos pontos nessa tabela é apenas de um ponto do Atlético para o Atletique e Cruzeiro caso o Cruzeiro vença amanhã ele pode assumir a primeira colocação da tabela do Mineiro em décimo lugar está a URT que perdeu o jogo neste sábado a seguir você vai ver Patos de Minas sedia eventos de conservadores do Brasil e nós vamos falar de amor o NTV News volta em 3 minutos e meio Patos de Minas sediou neste sábado o primeiro congresso da sociedade conservadora o objetivo do evento foi reunir o grupo político conservador para discutir temáticas por eles apoiadas no que diz respeito às ideologias da direita e apoio ao presidente da república Jair Bolsonaro A gente trouxe aqui hoje um pouco desse panorama do que o Brasil viveu nos últimos anos a importância que foi a chegada do presidente Jair Bolsonaro num cenário onde os conservadores do Brasil não tinham uma representatividade ou seja não tinham um líder uma pessoa capaz Outro político atuante presente no evento foi o ex-deputado e senador Magno Malta na oportunidade também reforçou a importância religiosa no que diz respeito ao que defendem e trouxe um pouco de sua trajetória política Os conservadores começam a entender que precisam de um processo de aprendizagem tudo o que eles fizeram visando tomar o poder pelo poder para se catear e trazer benefícios pessoais eles saíram fazendo doutrinação e nós fomos pegos de surpresa e descobrimos que nós éramos Deus, Pátria e Família mas não sabíamos como nos organizar e essa coisa vem com o advento da eleição Jair Bolsonaro e é preciso que essas pessoas que vão às ruas que impõem uma bandeira tenham um mínimo de entendimento de aprendizado para passar isso adiante passar adiante conquistar mais um mais dois mais três Momento oportuno também para unir a classe conservadora em ano de eleições tem todas as questões de troca de experiência tem alguns deputados aqui eu sou estadual tem alguns federais tem o pessoal que é ativista pro arma que tem a frente até de redes sociais também de movimentos sociais para poder trazer o povo mais à frente da política o evento ele serve para marcar uma parte da história também recente esse evento ele reúne aqui grandes personalidades e também as pessoas de toda a região que tem a oportunidade de ter esse contato pessoal para que a gente possa fazer com que essa mensagem ela possa ecoar para o maior número de pessoas possível ele é universal não requer momento especial ou faz qualquer exigência para existir se manifesta de maneiras diversas por entre olhares sorrisos e gestos benevolentes lá está ele quem o escolhe como roteiro de vida não se decepciona isso é porque generoso ele não pede nada em troca o amor o amor é o sentimento mais falado e desejado no mundo e não é à toa quando bem vivido e cultivado ele provoca transformações reais na vida e no organismo de quem experimenta é a ciência do amor ah o amor ele está nos poemas nos filmes nas músicas está também nos pequenos gestos do nosso dia a dia o sentimento é difícil de definir mas há até quem se arrisque eu descobri o significado do verdadeiro amor depois que eu me tornei mãe o amor chega a doer o amor você quer dar a vida por ele é uma nostalgia bem estar assim frio na barriga a gente fica todo felizinho fica querendo estar com a pessoa o tempo todo né fica aquela coisa toda com a pessoa fico sei lá meio eufórico feliz penso na Júlia é difícil encontrar quem não tenha se apaixonado pelo menos uma vez na vida mesmo quem já tenha sentido isso talvez não saiba explicar as sensações do amor ou porque elas acontecem e são exatamente essas respostas que a ciência tem se interessado cada vez mais em encontrar desde aí da década de 90 que a gente tem algumas tecnologias como os exames de ressonância magnética exame de ressonância magnética funcional principalmente que ajuda a gente a entender então a gente consegue fazer alguns experimentos com os indivíduos dentro da máquina né e a gente provoca essas emoções então a maioria dos estudos envolve o estímulo com fotografia fotografia do ser amado fotografia de filhos e aí a gente avalia o que está acontecendo ali no cérebro da pessoa justamente por ser uma emoção complexa o amor não se resume a uma reação química ao pensar em alguém que amamos várias áreas do cérebro são acionadas e hormônios são liberados o mesmo acontece quando esse sentimento não é correspondido por isso que a gente tem também a abstinência e alguns teóricos associam o amor não correspondido a uma crise de abstinência então a gente tem quando a gente tem esse interesse pelo outro e a gente apaixona pelo outro então a gente tem um aumento de dopamina liberada no cérebro especialmente nessas regiões né sistema de recompensa no sistema límbico e isso causa um prazer tremendo e aí a gente quer manter a gente quer continuar sentindo isso e quando a gente não é correspondido então uma das coisas que acontecem é a gente ter esses sentimentos semelhantes ao que seria um processo de abstinência de substâncias há quem diga que o amor faz a gente perder o juízo e até pra isso a ciência encontrou uma explicação tem um desligamento de algumas regiões do cérebro quando a gente está entorpecido de paixão então especialmente áreas do córtex pré-frontal a gente tem um desligamento digamos assim uma diminuição da atividade dessas outras regiões então a gente é aquela história que as pessoas falam assim o amor é cego né ou a gente está louco de amor nem é preciso ser especialista para saber que é possível amar as pessoas de várias maneiras amor entre companheiros entre uma família entre amigos por um pet em todos os casos o amor não anda sozinho e o que define o sucesso ou fracasso do amor é certamente o que a gente escolhe levar junto com esse sentimento é como se a gente tivesse uma grande orquestra dentro da gente tocando vários instrumentos e nós somos os regentes aí no caso do amor como a gente está falando do amor a gente chama o amor para frente ele vai ser o solo mas os outros instrumentos vão estar todos tocando ao fundo e a gente vai regendo aí tem hora que você diz assim como maestro né de si mesmo amor você está cantando você está tocando aí você ativa mais eleva a empatia ou então você eleva mais a generosidade com isso você vai dando coloridos ao amor né das formas e isso vai influenciando na sua forma de ser porque se você está feliz está bem está tranquila você pode estar cheia de problema acontecendo você vai ter mais tranquilidade para lidar com o dia a dia o que é o amor para você? para mim é estar junto é tratar a pessoa bem ter uma convivência boa para mim é o essencial tem coisa melhor do que o amor e como disse Lulu Santos consideramos justa toda forma de amor você pode rever todas as matérias exibidas nesta edição e outros conteúdos da NTV no site ntv.tv.br e nas redes sociais arroba ntv patos de minas o jornal de hoje vai ficando por aqui obrigado pela sua companhia bom final de semana para você juízo e até a próxima semana e até a próxima Legenda por Sônia Ruberti